Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós estamos aqui de bobeira Gente, olha, vocês estão acompanhando as coisas quase em tempo real, viu? Porque, olha, eu estou com essa roupa, eu gravei vídeo hoje, hoje é segunda-feira e eu gravei vídeo pra hoje Vocês não tem noção da correria, ainda bem que a gente limpou a casa ontem, tá tudo limpo, graças a Deus Então, o vídeo de hoje nós estamos aqui de bobeira, já vai que hora é, meu rei? 10h54 10h54, então nós estamos aguardando aqui uma quentinha de um local muito bacana que abriu aqui na nossa cidade Vem de quentinha lá, pavê, mousse e essas coisas Então, a pessoa, a dona, entrou em contato com a gente e disse que iria mandar pra gente Quando chegar aqui, eu vou mostrar tudo a vocês, tá bom? E o melhor é que vem uma quentinha pra mim e uma pro menino ver, gente Estou besta! Nós vamos almoçar e não vamos fazer comida hoje, porque estamos esperando o almoço Que legal, ó! Sim, o link do Instagram da menina eu vou deixar aqui na descrição, vocês correm lá e conversam com ela, chama ela também no WhatsApp que eu vou deixar tudo aqui, tá bom? Eu acabei de falar com a menina agora, ó, eu estava falando com ela E ela, que hora é? São 11h16 e já está vindo a nossa encomenda Ai, eu estou muito feliz, gente Estou muito ansiosa Meu bucho já está roncando Oi, gente! A entrega da marmitaria delivery daqui de São Paulo, do Potengi Olha, está aqui a fotinha de lá Pra você chamar o povo lá no WhatsApp Está aqui Estou super ansiosa O menino vai pra habitar a comida das cachorras primeiro Pra gente poder comer Aqui está o suco, gente Ai, meu Deus, agora eu vou gravar uma história aqui rapidinho Pra marcar lá o pessoal, né? E depois eu volto aqui filmando, abrindo tudo bem bonitinho Olha, gente, como eu já tenho mostrado, né? Agora eu vou desempacotar tudo Já não estava aguentando Abri isso aqui É uma verdurinha Gravei o histórico pras meninas Ó, com muito carinho Preparada com muito carinho Achei bastante cuidadoso o jeito dela, sabe? Ela é bem cuidadosa E abri isso aqui, gente, também Mas não abri o que tinha dentro Deixa eu ver aqui Ó, uma torta de frango Ai, gente, eu tô louca pra comer já Meu burro já tá roncando há um século Eu tava... Não... Eu tava da cozinha lá pra porta Da cozinha lá pra porta Menino, velho Será que vem? Será que tá perto de chegar? Aí eu fui me deitar Fui relaxar um pouquinho Aí chegou Agora eu vou comer Sim, aí dois sucos Bem fechadinhos, gente Bem organizado mesmo Gostei da organização Super organizada As farofas Nesse saquinho, ó Bem bacaninha também Bem organizado Ó, gente, o menino vai dar Me ajudando a tirar Um nozinho aqui dos pacotes Vamos ver o que tem aqui Tcharam Olha isso aqui, meu povo Pra ver, gente E pra comer também Um pra mim Outro pro menino Véi Um mousse de maracujá Quer dizer, dois Um pra mim E um pro menino Véi E agora vamos abrir, gente Ai, olha Na minha cara Edilene Eu amei a sua organização Viu? Tudo bem organizadinho Pra entrega Tudo bem Bem caprichado mesmo Ó, parabéns Gente, vão aqui Na descrição Vejam o Instagram dela Se você é daqui Da Rio de São Paulo Potengi Acesse aí Chama ela lá no WhatsApp Faça sua encomenda E que pra entrega, gente Olha como vem Super organizado Isso aqui Mostra, né Isso aqui que vocês Estão vendo Foi a entrega E é bem organizada mesmo Chega bem bonitinho Olha isso aqui Vem com seu nome, gente Daiane Moura Essa é a minha Quentinha Vamos abrir Ai, que fome Gente do céu Agora vamos abrir A do menino Véi Olha a do menino Vem com o nome dele Também, ó Paulinho Olha isso, gente Isso aqui é Como é o nome Que ela falou? Panqueca Panqueca Uma panqueca, gente E Estrogonofe de frango Gente Não Agora a gente vai comer Eu vou pegar o tripé Colocar aqui A gente vai comendo E vai falar O que achou Se tá bom Se tá ruim Pelo menos a organização Está ótima Agora vamos ver o gosto O paladar Gente, agora a gente vai provar Vamos lá A verdura Tira um pouquinho do meu Ai, tô babando Primeira colherada na boca Amor 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 Tá top, viu? Provando a panqueca dela. Ai, gente, tá uma delícia. Tá uma delícia, gente. Sabe o que é uma delícia? É uma delícia. Super amei. Tchau, tchau. É o bucho que ficou triste. Enchemos o bucho. Olha isso aqui, gente. Esvaziamos tudo. Vamos agora pra torta de frango no pote, gente. Espere. Gente, eu nunca tenho ouvido falar assim. Tenho ouvido falar assim. Bolo no pote, essas coisas. Mas torta de frango no pote, tipo um negócio salgado. Nunca tinha escutado falar. Olha isso aqui. Eu e o menino velho vamos saborear. Porque está com cara de muito gostosa. E apesar da gente estar já cheio de bucho cheio. Mas a gente tem que ingerir essa torta. Ingerir? Tem que ingerir. Porque está me chamando. Eu estou com bucho cheio. Vou comer a torta e... Desde que eu estava unçando aqui, estava pensando no pavê e no mousse. No pavê e no mousse. Não pavê e no pavê e no pavê. Você pode sair daqui? Certo? Cheio. 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 Estou triste? Pessoal, é só eu e vocês também, que depois que eu almoço, você está uma tristeza tão grande. Não, mas ele está triste porque ainda tem um múrcio. O múrcio pode ver para comer. Mas se você não quiser pode deixar os quatro para mim. Ei, é uma piada fraca pessoal, mas é para ver ou para comer? Para comer. Vamos lá pegar. Isso aqui é um pavê e um múrcio. Deixa o múrcio lá e traz o teu pavê. Aí eu olho qual é o que está mais e como. Vem logo. Vou pegar isso aqui. Né? É sim. Abra aí para ver o que está mais. Você disse na garinha que não está com vontade de comer, mas está de barriga estufada. Agora abra aqui. Você passou a fome. Eu fui dar a manteia aí. Aumentou. Mentira. Tive a fome. Cadê? Qual mais? Pronto. Esse é meu. Tá bom, é isso. Tô guardando o dela ali só um instantinho enquanto eu faço o negócio do um bumeranga para o Instagram. Então. Olha gente. Olha gente. Isso é para ver. Hummm. Isso é o que? Para ver. Então não dê para cá. Né? É. Para você ver, né? Para comer. Por isso que estava rindo, né? Hummm. 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 Ai, gente. Tá bom demais. Ai, tá bom. Vou filmar para o Instagram logo, senão não vai dar tempo e eu como tudo aqui. Enchemos, né, velho? Não. Ainda falta o moço de maracujá. Ave Maria. Tem um bucho maior. É assim, né? É. Vixe Maria, o meu tá um bolo aqui, ó. É sempre assim. Eu tenho um estômago alto. Mas, ó. Ó, gente. Um dia quando derrubo, nem vai dar para perceber. Espera aí. Chega. Um beijinho de bucho. Outro. Agora um beijinho de bucho de namorado. Hahaha. 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 Vai pegar o mousse. Água. É água. Tu quer um mousse. É bom agora. Ou que tá cheio. Mais tarde que tá morrendo de fome, eu vou querer comer o seio meu. Então como agora. Eu como o seu e eu como o meu. Hahaha. Pessoal, lá vem ela. Ela não aguentou. Hahaha. E foi pegar o mousse para comer, né? Minas. Com certeza, gente. Eu não aguento. Aí ele vai comer o dele mais tarde. Aí eu como do dele também. Vai mesmo? É sim. Tem perigo no mundo não. Deixa eu dar a primeira colherada para dizer o que acontece. Hummm. Você vai nas nuvens e volta porque tá uma delícia. Hummm. Vou comer o seu também. Vai mesmo? Tchau. Então pessoal, vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Descartem a minha cara de acabada. Eu dormi. Eu e o menino pegamos no sono. A gente acordou agora. Era umas... Era quase 5 horas já. Então falta acho 2 minutos para 5 horas da tarde. Amei. Edilene, minha linda. Você está de parabéns. Que sua marmitaria cresça muito, muito, muito mesmo. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe grandemente vocês. A sua marmitaria, a sua família. Caline, que foi minha aluna e a sobrinha dela, da dona da marmitaria, né. Um beijo para você, Caline, minha linda. E todas as crianças que foram minhas alunas, meus alunos. Deus abençoe cada um. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Não deixe de visitar o Instagram da marmitaria que está linkado aqui embaixo. De entrar em contato com ela. Se você é daqui de São Paulo do Potengi, né. Quiser alguma marmita e quiser... Ah, estou sem tempo de fazer meu almoço. Vou ligar para a marmitaria agora. E eles vêm deixando a casa de vocês, entendeu. Então o suco e o frete é grátis. Está super ótimo. Então, gente. Que Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Se Deus quiser, gente. Um beijão para vocês. Amanhã vou fazer um vídeo bem legal. Então é isso. Um beijo. Até amanhã. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Tchau.